Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Liza Demar, forte abraço a todos. Terminou agora, segunda-feira, 31 de janeiro, a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão. Terminou no Canindé com outro show de bola da portuguesa, hein? Vamos lembrar que a portuguesa estreou ganhando do Primavera em Dayatuba por 3x0 e nesta segunda-feira, no último jogo da segunda rodada, a portuguesa fez 4x0 em cima do Monte Azul. A portuguesa tem 7 gols marcados, nenhum sofrido e só não lidera com 6 pontos, por quê? Porque o Oeste tem 7 e ele disputou um jogo a mais. O Oeste vai jogar a Copa do Brasil fora de casa e aí a FPF, na data que for jogar essa partida, antecipou uma partida da nona rodada para o domingo antes de começar a Série A2. Então o Oeste tem 7 pontos e a portuguesa tem 6, só que o Oeste tem um jogo a mais. Claro, eu vou esmiuçar todos os detalhes, todos os jogos, todos os gols e mostrar a classificação e a próxima rodada que já começa quarta-feira, tudo para você nesse vídeo, ok? Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Liza Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e, principalmente, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, espalhe aí nos grupos que gostam da Série A2, do futebol caipira, enfim, para a gente poder ficar sempre trocando aquela mesma ideia que a gente faz sempre no Twitter, perfeito? Então vamos lá, vamos lá rapidinho, porque são 8 jogos. A segunda rodada começou no sábado e, olha, gente, já tem o primeiro treinador do futebol paulista demitido. Não, não é brincadeira não, gente. O São Caetano demitiu o Max Sandro. São Caetano perdeu o primeiro jogo fora de casa por 1x0 e aí, nessa segunda rodada no sábado, enfrentou a portuguesa Santista. 0x0 no Anacleto Campanella. Dois jogos, um ponto só, já demitiram o Max Sandro. Poxa, compraram, né? A nova diretoria, o novo presidente, compraram a marca São Caetano, vamos profissionalizar, contrataram vários veteranos, o Rildo que está jogando, o Ricardo Oliveira que ainda não estreou, e aí já mandou embora o Max Sandro. Dizem que vão contratar um grande treinador, veremos, mas o auxiliar, o Axel, aquele volante que jogou no Santos, no São Paulo, entre outros clubes, e que o ano passado foi treinador da portuguesa Santista na Copa Paulista e na Série A2, o Axel, que era auxiliar, vai assumir provisoriamente até que chegue um novo treinador. Olha que coisa! São Caetano 0, portuguesa Santista. A portuguesa Santista tinha empatado 0x0 na primeira rodada. Não sofreu nenhum gol, mas também não fez. Mas fez dois pontos. Então, São Caetano 0, portuguesa Santista 0, foi no sábado. No sábado ainda o Lemense. Quem que é o Lemense? É o antigo Atibaia. O Atibaia era um time andarilho, não jogava em Atibaia, jogava em várias cidades, vocês sabem. A última delas, a Americana, depois jogou em São José, jogou em Santa Bárbara, enfim. Não tinha mais local. Aí a prefeitura de Leme convidou o Atibaia para ir para lá e, inclusive, assumiram o Lemense, que estava extinto. Aí o Atibaia largou o Laranjinha, foi tudo de azul, agora é o Lemense. E o Lemense, que na primeira rodada tinha perdido fora de casa, o Lemense, na primeira rodada, ele perdeu. E aí, do Juventus, por 1x0 na Javari. E aí, nessa segunda rodada, o Celsinho, o Celsinho é aquele mesmo que estava no Londrina. Teve aquele episódio polêmico que um dirigente chamou de macaco, daí o Brusque perdeu 3 pontos, depois devolveram os 3 pontos, enfim. O Celsinho é um muito bom jogador. No primeiro jogo, na derrota com o Juventus, o Celsinho perdeu um pênalti. Ele matou o goleiro, o goleiro de um lado, a bola do outro. Só que a bola bateu na trave e foi para fora. Nesse segundo jogo, ele fez dois gols. Um, um belo chute da entrada da área. E depois, no segundo tempo, ele fez o segundo gol. E aí, vou te falar uma coisa. O Celsinho está na história do Lemense. O autor do primeiro gol, do novo Lemense, que era o antigo Atibaia. Celsinho, Lemense 2, Taubaté 0. Taubatéu investiu, Taubatéu contratou, Taubatéu falou que fez um timaço e tal. Primeira rodada ficou no 0x0 com o Oeste. E agora perdeu para o Lemense. Toma cuidado, hein? Toma cuidado, Taubatéu. O Oeste, que tem um jogo a mais, vou explicar para vocês. O Oeste vai jogar a Copa do Brasil. Ele vai jogar com o Fluminense lá do Piauí. Então, ele vai jogar lá. Então, a CBF, a federação, para antecipar quando ele estiver jogando pela Copa do Brasil, o campeonato começou na quarta-feira passada, antecipou um jogo para domingo. Esse jogo da nona rodada. E nesse jogo, o Oeste ganhou do Monte Azul por 2x0. Aí o Oeste fez novamente o jogo, empatou 0x0 para o Taubatéu pela primeira rodada. E agora, nessa segunda rodada, o Oeste acabou vencendo o Velo Clube, lá em Barueri, por 1x0 gol do Bruno Lopes, que já tinha feito dois gols. É o artilheiro da competição com três gols. O Bruno Lopes vai muito bem. E o Velo Clube, que na primeira rodada empatou com o Quinze e perdeu na segunda. Também não conseguiu embalar. Bom, e ainda no sábado, o Quinze Piracicaba, jogando em Piracicaba, fez 1x0 gol do Franklin, em cima do Linense. Na primeira rodada, o Quinze tinha empatado com o Velo fora de casa. Agora fez mais três pontos. Foi a quatro. Foi boa a campanha. Começou bem. O Linense tinha ganhado na primeira rodada do Red Bull e agora perdeu três pontos. Vamos ver qual é a campanha do Linense nessa competição. O Linense, que é o atual campeão da Série A3. Ele está na Série A2 por ter vencido, sido o campeão. O vice foi o Primavera. No domingo, nós tivemos o primeiro jogo que foi Rio Claro 1, Juventus 2. Olha o Juventus 100% aí, hein? O Juventus, na primeira rodada, fez 1x0 em cima do Lemense, em casa. E agora, de virada, o Thiago, de cabeça, fez o gol do Rio Claro. 1x0 para o Rio Claro em cobrança de escanteio. Aí o Bruno Nunes também em cobrança de escanteio, meteu o cabeção, empatou. No finalzinho, já nos 46 do segundo tempo, bate-rebate ali, a bola lançada para o Igor Bahia na esquerda, ele entrou, bateu o cruzado. Juventus 2x1, festa. O Juventus, olha, rapaz, o Juventus 100%, hein? Moleque travesso 100%, bela campanha. No domingo, o Red Bull Brasil, tem o Red Bull Bragantino e o Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil disputa a dois, mas não pode subir porque o Red Bull Bragantino está na primeira divisão. Bom, o Red Bull tinha perdido do Linense por 1x0 na primeira rodada e empatou 0x0 com o Aldax. O Aldax perdeu na primeira rodada e empatou na segunda. O Red perdeu e empatou. Ou seja, em seis pontos conquistados, os dois times, um pontinho só, vamos ficar atentos aí. Já o São Bento, o São Bento que na primeira rodada tinha vencido fora de casa o Aldax por 2x0, olha, se salvou na bacia das almas. O Primavera, que tinha perdido a portuguesa, fez 1x0 com o Daniel Cruz aos 14 do segundo tempo. E estava conquistando três pontos fora de casa até os 47 do segundo tempo. Aí o garoto Lucas Lima, que já tinha metido uma bola na trave, é o volante da base do São Bento, bom jogador, já tinha metido uma bola na trave, bate-rebate, ele chutou a primeira, sobrou, e o Lucas Lima empatou para o São Bento. O São Bento faz o seu quarto ponto em duas rodadas, ótimo, de seis fez quatro, e o Primavera, que perdeu na primeira, empatou, está com um pontinho só, vamos ver. O Primavera, que é o vice-campeão da 3 do ano passado. E aí, essa segunda rodada encerrou hoje, hoje à noite, no Canindé, Lusa Veneno foi com o mesmo time, meu amigo Sérgio Soares estava montando um belo time, eu tenho dito que eu gostei do elenco, das contratações, do treinador, do Toninho Cecílio com supervisão, gostei de tudo que a portuguesa fez. Acredito eu que ela é fortíssima candidata, para mim, a minha favorita. Eu ainda vou normalizar, acho que o Juventus está com o time encardido, 15 de Piracicaba está com muito bom time, mas é cedo ainda. Mas a portuguesa, por tudo que a gente acompanha, e vem mostrando, hein, fez 3x0 no Primavera, hoje, um jogo difícil, até contra o Monte Azul, o Gustavo França fez 1x0, logo com 26 minutos, depois o Cezinha recebeu um lançamento do Daniel Costa, que jogou muita bola de novo, Daniel Costa lançou e o Cezinha fez 2x0 no primeiro tempo, no segundo tempo, um bate-rebatinário, o Eduardo Diniz, lateral, que veio de São Bernardo, muito bom, fez 3x0. E aí o Luan, o Luan, aquele veterano, o Luan, que já jogou no Palmeiras, no Cruzeiro e tal, temporada passada ele jogou pela Atibaia, né, ainda não era alemense, era Atibaia. O Luan está lá, no banco de reservas, no primeiro jogo ele entrou no segundo tempo e fez um gol contra o Primavera. Repetiu a dose, entrou no segundo tempo no lugar do Cezinha, e aos 32 minutos, num chute de fora da área, sua especialidade fez 4x0. Maravilha, hein? Belo resultado. Bom, o campeonato está assim, em primeiro lugar o Oeste com 7 pontos, mais um jogo a mais. Aí, Portuguesa e Juventus, nessa ordem, tem 6. O quarto colocado é São Bento com 4, o 15 é Piracicaba com 4, é 5. O sexto é o Lemense com 3, o sétimo é o Linense com 3 também, e o oitavo, fechando o G8, é o Monte Azul, que tem um jogo a mais. Ele jogou com o Oeste aquele primeiro jogo. Então ele tem 3, mas tem um jogo a mais. Aí tem a Portuguesa Santista com 2, Rio Claro com 1, Velo com 1, Red Bull com 1, São Caetano com 1, Audax com 1. E pelos critérios, né, de saldo de gols e tal, o Taubaté e o 15º com 1 também, e o Primavera com 1. Ou seja, você tem 2, 4, 7 times com 1, mas se fosse ver agora, o Taubaté e o Primavera seriam os times que estão na zona de rebaixamento. Por quê? Turno único, 15 rodadas, os oito primeiros colocados se classificam pra segunda fase, os dois últimos são rebaixados. Então, o regulamento é esse, não vai mudar. Eu quero pra pegar aqui no meu caderninho, agora terceira rodada. Terceira rodada já começa nessa quarta-feira. Na Javari, na Javari, olha que jogão. O Juventus, 100%, com 15, Piracicaba, que tem 4 pontos. A gente tá invicto. Jogão, quarta-feira agora na Javari, 3 horas da tarde. Às 3 horas também em Dayatuba, temos o Primavera, que não venceu ainda, contra o São Caetano, que não venceu. Demitiu o treinador e vai estrear o Axel. Às 15 horas também, o Aldax, que perdeu a primeira, empatou a segunda, não venceu. Vai jogar com o Velo, que também não venceu, em Osasco. E também às 3 horas da quarta-feira, agora dia 2 de fevereiro, o Rio Claro, que também não venceu ainda na rodada, vem enfrentando o líder oeste. Aí, às 19 horas de quarta-feira, temos o Taubaté e o Linense. Taubaté não venceu ainda, o Linense venceu, uma perdeu outra. Às 20 horas, temos Portuguesa Santista, que empatou as duas, contra o Red Bull, que não venceu também. Aí, na quinta-feira, às 15 horas, o Monte Azul contra o Lemense. E aí vai encerrar a rodada, na quinta-feira, 20 horas, Portuguesa no Canindé, recebendo o São Bento. E, claro, quinta-feira, depois do jogo da Portuguesa também, eu volto aqui, com todas as novidades, todas as curiosidades dos oito jogos, a classificação, e já projetando a quarta rodada. Certo? Então é isso aí. Eu volto quinta-feira à noite, com toda a terceira rodada da série A2 do Campeonato Paulista. Grande abraço a todos, e até a próxima! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL